Você deve ficar louco se quiser ter sucesso. Um homem sábio disse uma vez, Se você nunca foi louco por nada na vida, você não está vivendo sua vida direito. Pessoal, vocês só terão sucesso se ficarem loucos. Para enlouquecer, o cenário de vida que você visualizou, em sua mente, tem que deixá-lo louco primeiro. Um trabalho que pagasse 2 mil dólares a 5 mil dólares por mês o deixaria louco? Não deixaria, certo? No entanto, um trabalho de 30, 50 ou 70 mil dólares faria você enlouquecer. Absolutamente. Para você enlouquecer, você deve ter algo em mente que o deixará louco. A razão pela qual as pessoas não ficam completamente loucas é porque elas não têm pensamentos tão poderosos em suas mentes. Você não vê as pessoas de sucesso trabalhando como loucas? É porque elas têm pensamentos sensacionais em suas mentes, que usam como combustível para conduzir sua insanidade. Muitos dizem, eu não tenho energia. Não estou com vontade de fazer nada. A maioria das pessoas diz isso. Mas não é porque sua vida é difícil. Todo mundo tem uma vida difícil. Por favor, não diga a si mesmo, minha vida é difícil. Não pense, é difícil porque você fracassou. Pessoas de sucesso também têm vidas difíceis. Você acha que a minha vida é difícil ou não? Minha vida também é difícil. Contanto que vocês possam manter pensamentos malucos em seus cérebros. Vocês poderão enlouquecer. A lei do sucesso é bastante simples. Tudo depende se você consegue colocar esses pensamentos fantásticos em suas mentes ou não. Essa não é uma tarefa difícil. Qualquer um pode fazer isso. Vocês sentados aqui hoje já sabem em qual casa querem morar, a quem você ajudará ou quanto dinheiro você quer ter. Aposto que todos sabem. Você tem que ser um bom aluno para isso? Algumas pessoas culpam sua educação deficiente por sua falta de ideias, mas não tem nada a ver com sua educação. Não é de se admirar porque tantos de nossos funcionários do sucesso se tornaram Royal Masters apesar de sua educação precária. Eu estou vendo a Royal Masters Song Shim Kim sentada ali. Ela tem apenas o ensino fundamental. Ela se tornou o Royal Master com apenas o ensino fundamental. A propósito, ela me disse que sempre quis viver como uma princesa. Alguém aqui não é capaz de pensar eu quero viver como um príncipe ou princesa? Quase todo mundo pensa assim. No entanto, as pessoas esmagam seus próprios sonhos, dizendo É um absurdo ter esperança de ter um carro tão chique. É um absurdo ter esperança de ter um apartamento tão chique. Elas esmagam seus pensamentos e sonhos por conta própria. Como pensam as pessoas de sucesso? Por que não eu? Eu também posso fazer isso. Eu também posso levar uma vida generosa. Eu posso ganhar 30, 50, 70 mil dólares por mês. Pessoas que pensam assim. Que acreditam em si mesmos. Que nutrem seus pequenos, mas poderosos pensamentos de si mesmos. Esses são os que têm sucesso. Claro. Eu sei. Ninguém acredita totalmente que pode ganhar 50 mil dólares no início. A maioria das pessoas acha que é bom demais para ser verdade. Ainda assim, eles acreditam nesse 1% de possibilidade. Se você se agarrar aos 99% de impossibilidade, isso não vai acontecer. Mas se você se apegar a esse 1%, pode acontecer. Essa é a única diferença. Se a nossa Royal Master Kim continuasse a pensar Eu concluí apenas o ensino fundamental. Como eu poderia ganhar 40, 50 mil dólares ao mês? Ela estaria aqui hoje ou não? Olha, uma pessoa com o ensino fundamental queria viver como uma princesa. Agora, só com o ensino fundamental vivendo como uma princesa? Isso é ridículo. Ela está vivendo como uma princesa hoje. O sucesso não é bom apenas para o indivíduo. As esposas de homens bem-sucedidos se tornam damas elegantes, já que elas ficam ricas graças a eles. Você não gostaria disso? Eu vejo que alguns maridos não querem isso. Todos nós temos nossos entes queridos. E é por isso que nos matamos de trabalhar por toda a vida. Um dia, uma esposa diz ao marido que chega em casa exausto à noite. Querido, eu quero que você deixe o seu trabalho. Deixe esse trabalho horrível. Eu vou cuidar de você. Você já fez o suficiente. Você não precisa fazer mais nada. Eu cuidarei do resto para nós. E qual é o carro daquele seu chefe ruim? Eu vou comprar aquele carro para você. Vocês, esposas, como se sentiriam dizendo isso? Eu só preciso que você aguarde mais três anos. Precisamos aguentar firme por mais três anos. Então, você terá aquele carro. Você seria capaz de dizer isso como se houvesse 100% de chance? Não, mas você deve ser capaz de seguir em frente com 1% ou 10% de chance, depois de dizer a si mesmo que você vai conseguir. Então, por que a maioria das pessoas não consegue? Elas acreditam que essas coisas nunca aconteceram e silenciam esses pensamentos. O que você vai fazer? Existe um caminho para o sucesso. Agarre-se nessa pequena possibilidade. Não espere que o governo faça muito por você. Eles não podem fazer muito. Não há escolha. A não ser que cada um cuide de si mesmo. O governo não pode fazer muito. Se realmente deseja mudar sua vida, você deve assumir a responsabilidade. O que nós devemos fazer, então? Visualize em sua mente como você quer viver e certifique-se de que a imagem não é medíocre nem mediana. Se você realmente quer que esse sonho se torne realidade, essa imagem deve te deixar perplexo. Somente quando o seu cérebro começar a acreditar, seu corpo também vai mudar. Pelo fato de você não acreditar, nada acontece. Você diz, como eu gostaria de ganhar dois ou três mil dólares? Se as coisas ficarem difíceis, você vai dizer, eu realmente tenho que fazer essa porcaria por essa ninharia. Você fica desanimado e desiste. É verdade que ganhar dois ou três mil dólares por mês é uma tarefa difícil. Não é tão excitante. Dois ou três mil dólares por mês mal são suficientes para te alimentar. Não é suficiente para levar uma vida generosa ou para mudar a vida de outras pessoas. Esse tipo de vida não é excitante de forma alguma. É por isso que você não se diverte ou fica louco fazendo esse tipo de trabalho e sente vontade de desistir facilmente. Você deve definir uma meta da qual nunca poderá abandonar. Você deve travar batalhas em mente até alcançar esse objetivo. Você deve fixar em sua mente que se agarrará a essa pequena possibilidade. Você deve tomar uma decisão, ter determinação e ser resoluto de que terá sucesso, independente do que aconteça. Você deve se proteger com um pensamento de sucesso. Que você vai estar ganhando 30 ou 50 mil dólares ao mês e acreditar que nada vai te impedir. Não vá dormir sem essa convicção. Depois de se convencer disso, seus olhos vão brilhar. Suas expressões faciais vão mudar. Sua voz vai soar diferente. E você finalmente exalará a confiança. Independente do que as pessoas digam, você não vai vacilar. Tudo se resume a visualizar em sua mente. Estamos vivendo em uma época em que a vida comum não está garantida. Antigamente, a vida comum era o suficiente. Mas, de agora em diante, as pessoas medianas se tornarão indigentes. A lacuna de riqueza aumentará, os ricos não conhecerão limites. Isso é esperado na era da informação. Pessoas que sabem como utilizar as informações vão ganhar dinheiro. No entanto, aqueles que não entendem as informações, esses vão ficar para trás nessa quarta revolução industrial. E eles vão ficar embaixo da escada econômica. Não haverá classe média. Seu desejo de ganhar dois, três ou quatro mil dólares é ótimo, se você conseguir manter esse tipo de trabalho por toda a vida. Mas esses empregos não existem mais. É o que acontece na era da informação. Para aqueles que conseguem utilizar as informações e participar da quarta revolução industrial, o céu é o limite. Estamos entrando na quarta revolução industrial agora. O que devemos fazer sobre isso? Ninguém abraçou esses tempos como a Atome. Já não estamos encomendando tudo pela internet? Em breve, todas as entregas serão feitas por drones e você terá um drone porto na sua casa, onde seus pacotes serão deixados. Esse é o mundo que estamos enfrentando. Cada membro vai usar esse tipo de serviço e você vai ter uma grande rede de membros graças ao seu trabalho. Cada vez que esses membros receberem suas entregas por drones, você vai receber uma compensação. Esse é o sistema de que todos nós nos beneficiamos. Se você participará da construção do sistema ou apenas o usará, depende de você. O que você vai fazer? Hã? Ajudaria muito se você pudesse construir um. No entanto, em vez de construir um sistema meticuloso, você pode simplesmente usar o sistema da Atome. Apenas conte às pessoas sobre isso. Não é como se você tivesse que entregar mercadorias aos seus parceiros. Ou cobrar o pagamento. Você não precisa fazer nenhuma dessas tarefas. Nosso sistema de computador faz tudo. Você pode deixar todo o trabalho para a inteligência artificial. Enquanto aqueles que desfrutam desse sistema têm sucesso, ganhando centenas de milhares de dólares, aqueles que não se esforçam para aprender mais ou apenas têm dúvidas profundas sobre como ganhar 30 ou 50 mil dólares, não têm chance de sobrevivência. O governo não pode fazer muito pelas pessoas. É melhor você pensar no que você pode fazer sobre isso. Isso porque o governo já está de mãos atadas. Eles têm que cuidar daqueles com extrema pobreza, idosos, crianças, doentes, órfãos. Então, eles precisam coletar impostos, não é? E de quem eles vão cobrar os impostos? Os impostos devem ser pagos. Então, se todos aqui ficarem ricos e pagar impostos ao seu país, o país pode fazer seu trabalho de ajudar os necessitados e seguir em frente com seus planos de bem-estar para seus cidadãos. O governo precisa ter dinheiro. A quem eles vão recorrer? Por que não os ajudamos? Assim que você começar a ganhar 30 a 50 mil dólares por mês, você também pagará mais imposto. É fato que os ricos pagam muitos impostos. Suponha que você ganhe 50 mil dólares ou 600 mil dólares por ano. Você pode não pagar exatamente a metade, mas pagará quase a metade em impostos. Que tal ganhar 600 mil dólares e pagar 200 mil em impostos? Como é? O que você prefere? Ainda é melhor ganhar 600 mil apesar dos impostos, não é? É assim que deve ser. Ainda assim, existem pessoas que estão interessadas apenas em ganhar meras migalhas e reclamam se não conseguirem ganhar nada. Suas mentes estão fundamentalmente erradas e elas são um fracasso. Todos nós devemos nos tornar pessoas que pagam milhares de dólares em impostos. Para que vocês façam isso, vocês precisam gravar esses pensamentos em suas mentes. Imagine se ganhando de 50 a 70 mil dólares por mês. Isso não te deixaria louco? Hã? Tenha esses pensamentos em suas mentes. O que importa não é o quão educado você é ou as habilidades que possui. Tudo se resume ao poder do pensamento. Nós precisamos fortalecer os músculos para pensar. Tudo começa como um pequeno pensamento em sua mente. Você deve nutri-lo, fortalecê-lo, estimulando seus músculos pensantes. Depois de experienciar uma ideia se tornando realidade, você terá convicção. E as pessoas ao seu redor te verão como uma pessoa que faz coisas importantes acontecerem. Eu me tornei esse tipo de pessoa. Eu trabalhei em escritórios por 17 anos. fracassei com uma loja na internet e morei em uma casa alugada. O que você acha que as pessoas pensavam de mim? Meus amigos não esperavam muito de mim. Eles pensavam em mim como uma vez perdedor, sempre perdedor. No entanto, na minha mente, eu podia ver claramente que a Etome se tornaria uma empresa internacional. Viraria o setor de distribuição de cabeça para baixo e se tornaria um hub de distribuição na Coreia. Eu disse a todos que iríamos nos tornar uma empresa global e que logo dominaríamos a indústria de distribuição mundial. Haviam 17 pessoas me ouvindo quando eu disse isso. Eles eram um bando de maltrapilhos que tinham falido, que fracassaram no ramo de restaurantes, estavam desempregados, eram motoristas de ônibus e várias outras histórias tristes. Eu declarei a minha visão de negócios a esses perdedores reunidos diante de mim. Como eu semeei a minha visão neles? Alguns deles também começaram a acreditar nesses pensamentos. Essas sementes germinaram e continuaram a crescer. Veja o que está acontecendo hoje. Eu estava na TV, não estava? Eu também saí no jornal. Eu costumava ser um perdedor morando em uma casa de aluguel barato. Posso ter parecido um perdedor, mas meus pensamentos eram os de um vencedor. Eu também era um perdedor na escola. Minhas notas eram terríveis. Quão péssimo aluno eu fui, eu reprovei em todos os exames. Não sou um cientista de foguetes, com certeza. No entanto, quando se trata de persistência, eu sou incomparável. Quando vejo o potencial de uma pequena semente, eu agarro com todas as minhas forças. Eu possuo essa habilidade. Eu disse que a etomia ia sobreviver e eu me agarrei a isso. Olha onde eu cheguei. O mundo inteiro nos conhece. Agora, ninguém duvida que estamos nos tornando uma empresa global. Portanto, vocês devem fortalecer esse pequeno pensamento que tenha em mente de que terão sucesso. Apegue-se a ele e nunca deixe escapar. Mesmo que ache que 90% ou 99% disso é apenas uma história complicada. Você precisa ter o poder de esmagar esse pensamento. Esse é o poder do pensamento. Esse poder de pensamento é a ferramenta para o seu sucesso. Não é conhecimento. Seu sucesso não tem nada a ver com o quanto você sabe. Quanto você acha que a nossa Royal Master Kim sabe? O quanto você sabe não determina o seu sucesso. As pessoas se tornam quem são por meio do desespero e a convicção de que terão sucesso. Quando elas falam, elas realmente falam. O vocabulário delas pode ser menos sofisticado. Mas, no entanto, seus discursos são poderosos. É assim que eles se tornam bem-sucedidos. Quando você escreve o cenário de sua vida, pode ter apenas 1%, 5% ou 10% de chance. Alguns podem ter 100% de chance. Mas a maioria deles será muito baixa. Ainda assim, você terá que se agarrar a ela para salvar sua vida. Eu realmente espero que você nunca abandone sua determinação. Obrigado por escutar. Obrigado. 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 Obrigado.